O rio bonito surgiu Pela união verdadeira Que firmemente seguiu Em trajetória altaneira O proletário mudou Criando uma nova vida Esplendorosa ficou A identidade acolhida Homenagem à cidade Que recebeu com amor O seu nome na verdade Traduz da luta ao valor Fazendo a escola do esporte Educando a mocidade Mostra a grandeza de forte Que forja a fraternidade E o bonito E o bonito No seu azul triunfante A volta para o infinito Uma existência marcante E a torcida e fundadores Dedicando toda glória Agradece aos construtores O brilho de sua história Agradece aos construtores O brilho de sua história O rio bonito surgiu Pela união verdadeira Que firmemente seguiu Em trajetória altaneira O proletário mudou Criando uma nova vida Criando uma nova vida Que esplendorosa ficou Educando uma nova vida Educando a mocidade Mostra a grandeza de forte E forja a fraternidade E o bonito E o bonito No seu azul triunfante Aponta para o infinito Uma existência marcante Que a torcida e fundadores Dedicando toda a glória Agradece aos construtores O brilho de sua história E o bonito, e o bonito No seu azul triunfante Aponta para o infinito Uma existência marcante Que a torcida e fundadores Dedicando toda a glória Agradece aos construtores O brilho de sua história Agradece aos construtores O brilho de sua história Agradece aos construtores Agradece aos construtores Agradece aos construtores Agradece aos construtores